Em apenas três anos de gestão, se projetou o clube em que os associados vão viver nos próximos 30 anos. Um clube que proporciona harmonia entre os 28 mil associados. Nos últimos anos, a gestão Miró valorizou tanto eventos sociais, quanto esportivos e culturais, com a mesma igualdade de orçamentos. A cultura, por exemplo, contou com um investimento que dobrou os números iniciais e se traduziu em excelentes espetáculos. Como o Pequeno Príncipe. Rockstar Drácula Também exposições de arte Encontros literários Incentivo A leitura e ao cinema. A possibilidade de a gente colocar filmes, que é algo bastante interessante para os sócios, sem custo principalmente. E a gente percebe que durante essa gestão aumentou o número de obras disponíveis. Então isso foi bem legal para a gente. Eu acho que foi... Complementou bastante a parte cultural do clube. Com a incorporação do Concórdia, o clube curitibano ganhou outras duas sédias, Mercês e Concórdia. Onde a gente agregou ao clube 24 milhões em patrimônio e mais de 20 mil metros na área central de Curitiba, em duas eras fantásticas. O balanço é bastante positivo. A profissionalização da gestão através da superintendência. Onde a gente leva essa profissionalização não para o lado de empresa, mas sim para o lado de eficiência no atendimento ao associado. E por último, eu acredito que essa harmonia que o clube tem hoje é um clube para todos. Onde você tem crianças, famílias, senhores, atletas. Nós tivemos expoentes tanto na natação quanto no tênis, principalmente no golfe. Nós tivemos grandes resultados. Na cultura nós dobramos os investimentos. E no esporte de integração, de participação também aumentou muito. Em mais de 25% a visita semanal do clube. Isso dá mais de um milhão de visitas ao ano do associado. Então foi fantástico. É uma gestão muito mais voltada ao atendimento do associado. Nós qualificamos os serviços, melhoramos os nossos procedimentos e o resultado que nós damos ao associado hoje é muito mais direto. Não precisamos esperar determinadas ações da diretoria. Ações que sejam mais tranquilas nós tomamos diariamente aqui no clube. Então ela ficou muito mais fácil e direta para o associado. Eles têm sentido isso no dia a dia do clube, né? Que a resolução dos problemas é muito mais eficiente e eficaz. E tem muito mais na estrutura. O clube curitibano é hoje o quarto maior clube social e esportivo do Brasil. Foram feitas reformas e já contamos com outras quatro novas quadras cobertas de tênis na sede Lúcios Smite. Com essas quadras a gente sabe que a gente vai ter as aulas, vai poder evoluir mais. As crianças já sabem que elas vão vir, que não vão perder a aula. Toda essa quadra foi tudo, né? A sauna feminina foi toda reformada e está novinha em Folha. A diretoria ouviu todo mundo, tentou fazer o melhor possível dentro do mesmo espaço. Foi redimensionada a sauna dentro do mesmo espaço. E hoje a gente tem um mini spa, que não deixa nada a desejar a nenhum hotel cinco estrelas. Sem contar as novidades que a sede Mercedes está preparando para os próximos meses. E a garotada já tem uma nova pista de skate para se divertir. Está bem legal, o cimento está bem lisinho. Dá para fazer um monte de manobra. Está muito boa a pista. O resultado de tanto trabalho está nos números de visitas dos associados. Em 2012 foram mais de um milhão. Satisfação de todos que aproveitam a academia de fitness, as piscinas, o parque aquático, o ginásio, as quadras de tênis e o campo de golfe. Um dos melhores na América do Sul. Para ficar cada vez mais perto, o clube também investiu em mais comunicação nas redes sociais, que são atualizadas diversas vezes por dia. E para completar, o clube tem sido referência no sul do país nos esportes de rendimento, em especial no tênis, natação e no golfe, que merece muito reconhecimento.